Pois bem senhoras e senhores, acabou a curiosidade, o Zenfone 6 acaba de ser oficializado diretamente da Espanha para o mundo Acabou a curiosidade, muita gente querendo saber se o aparelho de fato iria ser de slide ou dual slide Acabou, não vai ser de dual slide, não é de dual slide, é uma câmera de flip Algo diferente, diferente de fato de tudo que eu já vi no mercado Então a gente vai comentar um pouco mais sobre esse smartphone aqui nesse canal Então já larga o seu like, roda a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Wanda, sou Conceição aqui do canal do meu smartphone, Zenfone 6, Azo Zenfone 6 Foi oficializado, pois bem, acompanhei do começo ao fim o evento de lançamento Tudo falando em inglês, mas consegui entender algumas coisas porque eu manjo nos parar na way do inglês Algumas coisas eu realmente entendi E enfim, a gente vai comentar um pouco sobre esse smartphone Design, construção de forma geral A gente pode perceber que o aparelho foi construído em vidro, tem proteção contra impacto, arranhões Tanto na parte traseira quanto na parte frontal Só que na parte frontal tem uma tecnologia mais avançada que é o Corning Gorilla Glass 6 Na parte traseira é apenas o 3 Mas de qualquer forma tem algum tipo de proteção aí, a tecnologia certificado que é muito bom Agora eu realmente de forma geral não gostei muito do design Parece, por causa do formato da câmera, ficou parecendo um smartphone meio que retrô Pelo menos você olhando ele de costa Tem essa sensação, agora de frente, bacana, beleza, porque não tem notch, não tem nada empatando ali A frente é toda de tela Nem mesmo há uma perfuração ali para colocar a câmera frontal Algo que a Motorola e a Samsung fez recentemente Mas eu gostei muito da ideia, de frente você vê lá que é tudo só tela Era tudo o que a galera realmente queria Um smartphone com só tela na frente Com as bordas reduzidas ao máximo Até aí tudo bem Aí o destaque dele é a câmera de flip Isso significa que você vai poder utilizar a câmera de trás também para a câmera como câmera frontal Ou seja, toda aquela qualidade de câmera principal você também vai poder usar na câmera frontal Eu acho isso demais A Samsung apresentou inclusive o Galaxy A80 com essa ideia Eu gostei muito, só que nem se compara O Asus Zenfone 6 é um aparelho topo de linha que vem com processador Snapdragon 855 Com tudo que há de melhor, sensor da Sony, sensor secundário ultra wide com abertura bem larga É tão chato ter que comentar de um smartphone desse, uma novidade dessa Sem estar com o aparelho de fato na mão Mas eu acompanhei o evento, eu me senti na obrigação de passar essas informações para vocês Para manter o canal atualizado também Eu realmente estou muito ansioso para testar esse aparelho Porque, mano, era algo que eu também procurava muito A gente geralmente, quando vai em uma loja ou pesquisa, analisa um smartphone para comprar A gente sabe que a câmera principal é top Mas aí a gente fica questionando a questão da câmera frontal E agora a gente não vai ter esse problema por causa da câmera flip Está ali, ó, volta, vai, volta, vai, volta Enfim, é algo muito interessante Agora uma coisa que muita gente vai questionar é a questão desse flip aí Isso não vai quebrar? De tanto abrir e fechar? Asus testou isso mais de 100 mil vezes Eu particularmente acho pouco, né? Vamos ver nos próximos episódios, né? Daqui a um, dois anos, se vai surgir muitos problemas relacionados a isso Porque ele também vem com sensores e flip, isso é muito importante Inclusive a OnePlus também apresentou um aparelho com câmera pop-up Com um sensor que identifica quando o aparelho cai da sua mão Ele tem um sensor de acelerômetro, né? Através do sensor de acelerômetro Ela identifica que o aparelho caiu da sua mão e fecha automaticamente Só que no OnePlus eu percebi em um vídeo Colocaram na câmera lenta e não pareceu que fecha muito rápido Ela tem um certo limite de velocidade No Asus Zenfone 6 eu não sei como é que funciona isso Teria que haver um teste, né? Como acabou de ser lançado, né? Não tem muitos vídeos na internet ainda Posteriormente, se eu tiver a oportunidade de experimentar o aparelho Eu vou falar sobre isso Mas no Asus Zenfone a gente quer saber sobre isso, né? Testar esse sensor se realmente funciona Se cair, ele vai fechar a tempo de não bater no chão Porque mesmo com ele fechado, batendo no chão Isso pode futuramente comprometer componentes internos E começar a dar defeito nessa abertura do flip Vamos ver pro futuro pra ver se isso vai dar certo Se isso vai ter uma progressão Se essa tendência pode se manter Ou se por causa desse defeito A tecnologia tem que ser descontinuada Isso é um experimento que as fabricantes estão fazendo Até porque hoje no mundo dos smartphones tem pouca coisa pra inovar Então esse é um dos smartphones que mais inova Eu acho que não precisa também eu falar sobre outros termos técnicos do aparelho Além da sua câmera Outro ponto também que eu acho que foi bem desnecessário Eu acho que a Asus deixou o aparelho muito espesso Por causa da bateria de 5.000 mAh Quer chamar atenção? Tudo bem Mas eu acho que não foi tão necessário colocar uma bateria De 5.000 mAh pra um smartphone high-end Com um smartphone premium Fica muito espesso o smartphone e deixa ele deselegante Eu acho que se colocasse uma bateria de 4.000, 4.200, 4.500 Já daria pra deixar o aparelho bem fininho E mais atraente Mas enfim, de qualquer forma É uma capacidade monstruosa Então pra galera que reclama de bateria Eu quero ver agora se vai reclamar Outra mudança importante na linha Zenfone Está na interface de usuário Muita gente reclamava As pessoas reclamam de tudo Muita gente reclamava da ZenUI Que não era tão intuitiva Isso e aquilo Então a Asus decidiu deixar a interface de usuário Um pouco mais limpa Parecida com o Android puro Só que não com o Android puro Mesmo tendo a cara de Android puro Ainda tem aquelas funcionalidades extras Da ZenUI Como acontece na OnUI da Samsung Tem várias modificações Tem modo noturno Tem muitas funcionalidades Na OnUI da Samsung Inclusive eu me perco Que é tantas funcionalidades Mano Enfim Agora uma coisa também Que eu fiquei me questionando Como assim a Asus só lançou O Zenfone 6 topo de linha E como é que vai ser O smartphone A opção acessível pra galera Até onde eu sei Só tem um smartphone high-end Que é com processadores Snapdragon 855 Com versões de 4, 6 Ou 8 GB de memória RAM E armazenamento de 64, 128 Ou 256 GB de armazenamento Que inclusive é memória rápida Assim como o SSD Que tem a memória com processamento mais rápido É muito interessante isso E tá virando tendência Todas as fabricantes Estarem colocando Esse novo tipo de memória Nos smartphones É muito legal Pra processar Aplicativos Jogos São executados Mais rapidamente Por causa desse tipo de memória Enfim pessoal Eu vou trazer mais detalhes Futuramente Sobre esse smartphone aqui Quando ele for lançado Aqui no Brasil Se é que ele vai ser lançado Que esses aparelhos Assim aqui no Brasil Sai custando muito caro Então aqui pro Brasil Ele deve vir custando 3.000 3.500 reais Até 4.000 reais Eu acredito que esse vai ser o preço dele Mas vamos esperar Os próximos capítulos Ok? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Não esqueçam do like E até a próxima